CBF mais uma vez prejudicando o Flamengo e milhões de reais no cofre do Flamengo. Saudações do Bruno Negros, Evandro na área, trazendo notícia, é claro, do nosso Mengão aqui no canal Flabrabos. Mas antes de mais nada, galera, peço encarecidamente, na boa, na moral, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. E quem já é inscrito, amassa o dedo no like, compartilha se for possível e não se esqueça. Aciona o sininho de notificações. Galera, hoje tem Flamengo e Santos no Mané Garrincha, né, 45 mil já vendidos, né, a torcida vai estar lá em peso. O jogo hoje vai ser às 8 horas da noite, galera, só para lembrar vocês, né. O pessoal aqui de Brasília já está todo mundo alvoroçado, né, animado para esse jogo. E o Flamengo vai jogar às 8 horas, entrar às 8 horas, né, contra o Santos, né. Um jogo, né, que vai, assim, tem que entrar para ganhar, né, um jogo para chegar já, para ganhar, para poder tentar encostar no livre, né. Aquela chance remota ainda existe, né, mas o principal é uma vaga direta na Libertadores. Falando aqui de outro assunto, né, galera. A CBF, né, lançou, né, a sua data FIFA, né, e normalmente, né, vai parar, graças a Deus, a data FIFA vai parar. Mas, galera, ano que vem, ano de 2024, tem a Copa América. A Copa América não vai parar os jogos do Campeonato Brasileiro na Copa América. A CBF decidiu não parar os jogos. Aí eu lhe pergunto, né, torcedor rubro-negro, mais uma vez, provavelmente seremos prejudicados. Até porque, né, a Copa América, é, temos jogadores de nível de seleção. E, provavelmente, os seus times, né, das suas seleções, vai convocar jogadores que, provavelmente, vão estar dentro do Flamengo. Assim como o jogador, o Pulgar, né, é um jogador excelente, a Rascaeta. E se o Flamengo, com certeza, né, assim, espero, trazer, né, Bela Cruz, já é mais outro jogador, né. Mais uma vez, né, a gente sendo prejudicado aí. E vamos ver o que vai acontecer, né, a data FIFA vai parar normalmente. Mas, no ano de 2024, tem a Copa América lá nos Estados Unidos. E, provavelmente, essa vai ser uma época que vamos ser muito prejudicados no campeonato. Isso já avisamos já o ano que vem, tá, galera? Não vamos nos precipitar agora, mas ainda nenhum time se pronunciou devido a essas datas da Copa América, né, de paralisação para a Copa América. Até então, a CBF vai fazer a Copa América, né, vai ter a Copa América nos Estados Unidos. E nenhum time aqui, né, do Rio de Janeiro ou nenhum time daqui do Brasil se pronunciou referente, né, à Copa América. Mudando de assunto, galera. Douglas Costa, né. Coloquei ali, né, a situação do Douglas Costa tá tendo um burburinho aqui sobre ele vir para o Flamengo, né, ter interesse aí do time do Flamengo no Douglas Costa. Eu pergunto pra você, galera, pra você, torcedor rubro-negro, né, Douglas Costa seria uma boa para o Flamengo? Deixa aqui nos comentários, que eu adoro, gosto muito mesmo de ler os comentários e tento responder a todos. Deixa nos comentários, Douglas Costa seria bom para o Flamengo? Ele viria de graça, galera, de graça. Douglas Costa tá no Galo da Xarai, mas ele vai acabar o contrato dele lá, ele vai estar sem clube. Então, ele viria praticamente de graça para o Flamengo. O Flamengo já tentou trazer o Douglas Costa para o nosso time, né, mas não teve sucesso, jogou no Grêmio. No Grêmio, voltou lá pro Galo da Xarai. O real interesse hoje aqui no Brasil é do São Paulo e do Flamengo. Aí, basta saber o que vai acontecer, né, o que vai acontecer em relação a Douglas Costa. É um bom jogador, né, mas não teve uma boa passagem, né, no Grêmio, né, e aí fica aquele sentimento, assim, de que, pô, a mesma coisa que aconteceu com o Everton Ribeiro, né. Everton Ribeiro não, desculpa, a mesma coisa que aconteceu com o Everton Cebolinha, porque a gente viu ele voando no Grêmio e até o momento não mostrou para o que que veio, aqui no Flamengo, né. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas deixa aqui nos comentários se seria uma boa ou não Douglas Costa aqui, Douglas, né, Costa aqui no nosso Mengão. Mudando de assunto, galera, em relação a milhões no cofre do Flamengo. O que acontece? O Flamengo, né, e tem o seu patrocinador, não é um patrocinador máster, né, que é a BRB que vem aqui. Então, não é um patrocínio, né, a BRB é tipo uma sociedade com o Flamengo, o Flamengo tem 50% do banco BRB, então, tipo assim, tá meio, o BRB é um banco e o Flamengo tá linkado ao banco BRB, que é o BRB FLA. Então, galera, assim, o que acontece? O BRB vai vender uma parte, né, do banco. Essa parte, galera, é de 1 bilhão e 300 mil reais desse valor referente ao Flamengo. O Flamengo vai estar recebendo aí em torno de 600 milhões e 300, algumas coisas aí. Não sei ao certo, mas assim, a faixa de 600 milhões, galera, é muito dinheiro que vai entrar de uma vez só no cofre do Flamengo, tá, galera? Cara, é surreal, é muito dinheiro. Então, tipo assim, se o banco fosse vendido totalmente, hoje, né, se o banco fosse vendido totalmente, o Flamengo teria que... o Flamengo arrecadaria 2 bilhões e lá vai... lá vai cacetada. Então, é muita coisa. Então, pra ano de 2024 já começa, assim, o Flamengo mais forte ainda. E aí a gente pergunta, os torcedores, assim, os antes perguntam, onde que vem tanto dinheiro? É daí, galera, é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro. Então, o Flamengo é cada vez mais forte e mais consolidado, né, para o ano que vem, né, com essa venda, com essa pequena parte, né, vendida do BRB, 50% vai para o BRB e 50% para o Flamengo. Referente ao Flamengo, 600 milhões e uns quebrados, não sei o valor total ao certo, tá? Técnico Tite, né, galera? Técnico Tite, né, foi ao estádio do Mané Garrincha, né, analisar o gramado, né, hoje tem o Flamengo e Santos. Ele analisou o gramado, voltou para, né, para o hotel. Hoje retorna ao gramado antes do jogo para ver como é que está a situação no gramado de novo. E o Flamengo tem essas dúvidas aí referentes ao time, né? E tem o Léo Pereira que treinou muito bem, mas ainda não sabe se está realmente 100%, se vai jogar, se o Tite vai pôr ele mesmo para jogar, se não vai, né, em relação a Aveto Ribeira, suspensão, né, o terceiro cartão amarelo está suspenso, né, e vai jogar com o Luiz Araújo, né, estreia, assim, primeira vez que vai, não sei se é a primeira vez, mas vai jogar como titular, né, vai ter essa oportunidade. E a provável escalação, galera, que eu faço para vocês aqui, é a provável escalação que, assim, provável escalação, tá, galera? Não sei como é que vai ficar para o jogo, né? Flamengo sempre anuncia a sua escalação uma hora antes do jogo. Provável escalação é o Rossi no gol, né? Na zaga, Fabrício Bruno, aí do lado do Fabrício Bruno, Léo Pereira, aí Léo Pereira, Pablo ou Rodrigo Caio, tá? Laterais com Wesley e Ayrton, meio de campo com Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta, e lá na frente, né, galera? Lá na frente com Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo, tendo essa oportunidade. Essa é a escalação do jogo do Flamengo, hoje, às 8 horas, no Mané Garrincha contra o Santos, e vamos ganhar, galera, vamos ganhar, independente de qualquer coisa, vamos deixar isso para lá, porque, tipo assim, algumas pessoas estão falando, caraca, se o Flamengo perder, vai afundar mais o Vasco. Vasco com a situação dele e a gente com a nossa. A nossa é ganhar, tá? Classificação direta na Libertadores e, se possível, sei que remota ser campeão do, né, Campeonato Brasileiro. Bahia já ganhou o Fluminense. Então, a Bahia ganhou o Fluminense, já prejudicou mais ainda o Vasco, né? O Botafogo aí vai jogar contra o Palmeiras. hoje, então, é um jogo para a gente poder se atentar e olhar também esse jogo, tá, galera? Vamos olhar esse jogo aí. Vou deixando, vamos encerrando por aqui, terminando esse vídeo, né? Mas antes de terminar esse vídeo, por favor, galera, quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, tá? Amassa o dedo no like e aciona o sininho de notificações, tá, galera? É muito importante para você ser notificado para o próximo vídeo que eu lançar aqui, tá? Saudações, o Bruno Negras. Tamo junto. Fui.